A Hora do Ângelus A Hora do Ângelus Apoio Loja Catedral Artigos Religiosos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Vamos refletir hoje sobre as bem-aventuranças no Catecismo da Igreja Católica. O número 1716 diz assim As bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. O seu anúncio retorna às promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. A pregação de Jesus completa-as, ordenando-as não já somente à felicidade resultante da posse de um tema, mas ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal de vós. Alegrai-vos e exultai, pois é grande nos céus a vossa recompensa. Mateus 5, 3 a 12. E o número 1717, que diz assim, As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória de sua paixão e ressurreição. Definem os seus atos e atitudes características da vida cristã. São as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio das tribulações. Anunciam aos discípulos as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas. Já estão inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. O número 1725 diz assim, As bem-aventuranças retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Correspondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. O número 1726 nos diz, As bem-aventuranças ensinando-nos qual o fim último a que Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação, o repouso em Deus. E o número 1727, A bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus. É sobrenatural como a graça que a ela conduz. E o número 1728, As bem-aventuranças colocam-nos perante opções decisivas relativamente aos bens terrenos, purificam o coração para nos ensinarem a amar a Deus sobre todas as coisas. E concluindo, o número 1729, A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrenos em conformidade com a lei de Deus. Irmãos e irmãs, Vivamos as bem-aventuranças. E nós seremos felizes. Esse é o desejo que Deus colocou no nosso coração. A felicidade plena, eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Obrigado.